Mantras para curtir ao seu dispor Namastê! Muito bem! Agora a gente vai passar para o nosso terceiro momento que a gente vai falar um pouco sobre por que a mantroterapia funciona para tanta coisa e o porquê disso A gente acabou de ver no ponto anterior que o mantra tem uma capacidade fantástica da ação que gera uma desidentificação sem gerar uma explicação Isso é algo que é fundamental para que as nossas identificações emocionais com coisas que já passaram possam ter o detergente Então, se as nossas emoções são um super bonde daquelas impressões que ficam bloqueando o manovar de rotas e gerando tensionamento no nosso sistema mental o mantra é o solvente que você põe ali para o cano digerir aquela toxina que está ali estagnada e que o fluxo de novo possa ser harmonioso e saudável como a gente definiu antes ou seja, com ritmo e com uma frequência de acordo com a capacidade de carga daquele canal Bom, então por que a mantroterapia é tão abrangente? Por que ela funciona para tudo? Bom, aí a gente vai começar a falar um pouco do sânscrito O sânscrito é uma língua que se refinou de uma outra língua anterior chamado prático E ele é uma língua, sânscrito significa isso refinado, erudito, elaborado, versão 2.0 Então o sânscrito é um sistema fonético que se pretende a ser absolutamente completo Pouco pretencioso, né? Mas funciona Então o que é? Como é que foi elaborado o sânscrito? Ele foi assim, coletando um sistema de 52 fonemas que geram todas as vibrações existentes na psique humana E como a psique humana dentro da perspectiva védica é muito próxima da perspectiva macrocósmica do atma, da consciência do ser cósmico você meio que pegou do universo inteiro também Então a mente humana dentro da perspectiva védica não é a mais elaborada de todos Existem muitos seres, níveis de elaboração de consciência mais sutis e mais avançados do que a mente humana Mas a mente humana já é um fractal bem bom já é uma proxy bem boa de como o universo todo funciona E nisso tem lá os nossos conhecimentos dos chakras que a gente conversou no módulo 3 e a gente não falou nada das pétalas porque isso já ficava um negócio meio esotérico demais Mas assim, vamos supor que cada centro energético daquele que a gente descreveu no módulo 3 ele tenha, assim, subdivisões Alguns tem 6, outros tem 4, outros tem um montão outros tem 2, por exemplo Esse daqui tem 2 Quando você vê aqueles desenhozinhos dos chakras cada uma daquelas pétalas é um fonema Isso que é o fundamental que a gente quer saber aqui Então cada fonema vai atuar em algum chakra específico E todos os chakras representam todos os aspectos da nossa psicologia E se as pétalas representam o somatório que vai gerar aquele chakra em algum grau A gente tem com esses 52 fonemas a expressão de toda a psique humana Ou seja, está tudo dentro Por isso que o mantra é completamente abrangente em termos do grau de consciência que a gente consegue acessar nesse sistema humanoide Beleza? Isso daí dá uma solução para tudo O que é bastante tranquilizador Qualquer padrão vibracional emocional que você esteja atado E a gente vai focar aqui muito naqueles possibilidades de distúrbios dos canais do Manovarra e Jurotas A gente vai focar muito nos de bloqueio Que é onde o mantra vai ter uma efetividade muito maior Todos os outros o mantra vai ter efetividade também Mas é porque assim O mantra é o super champion Que vai conseguir resolver onde os outros não resolveram Nesse sentido ele é meio MacGyver Ele consegue fazer umas coisas que a pessoa assim não acredita Mas consegue Então O que vai ser a estruturação da linguagem sânscrita? A estruturação de toda a miríade de frequências necessárias para você estabelecer a mente humana Beleza? Não precisa de mais nada E se tirar alguma coisa, falta Ok? Então isso tem relação com os chakras também Não vou entrar aqui no qual pétala é qual, para onde Porque também eu acho que isso é meio que demais Eu não tenho um conhecimento tão profundo e vivencial para isso tudo Mas como exposição eu acho que esse ponto daí já é suficiente Agora Por que que isso é válido em termos terapêuticos? A gente falou um pouco sobre O aspecto de que O mundo denso Ele é uma manifestação Do som de uma forma condensada No nosso primeiro vídeo Dessa série O que que isso significa? Prana é uma palavra que todo mundo conhece Dentro desse mundo É uma das palavras-chave Prana, mantra, yoga Asana São as palavras assim Os hashtags da história O que que a gente tem uma palavra assim Que não é tão famosa E que é super fundamental Inclusive na nossa cultura Vak Vak é o verbo Vak é a fala Vak é a expressão Ok? Então assim Existem dois elementos centrais No entendimento da cultura védica Um é prana Outro é vak A cultura védica Já mais posterior A cultura védica anterior O papo é um pouco mais de deuses E etc Mas quando entra num esquema assim Menos De deidades E entra mais num sistema ontológico Mais filosófico Nesse sentido Se explica por esses caminhos A cultura védica Ela vai Tendo várias expressões Para diferentes mentalidades Que vão existindo ao longo do tempo E a gente está muito mais ligado A essa mentalidade Do entendimento racional Do que da sensibilização emocional Todas elas são válidas Mas hoje em dia A gente acha mais válido Falar de prana E vak Do que ficar falando De agne Soma E não sei o que lá A gente vai até fazer Um módulo de psicologia védica Sobre isso depois Mas primeiro Vamos para as coisas Que as pessoas sentem mais confortáveis E isso abre espaço Para a gente ir para outros setores O que que é o prana? O prana ele é A manifestação da consciência Num estado dinâmico Ou seja É como se você pega o computador E liga Aquilo ali Ok? Aquela energia elétrica correndo E a programação do computador É prana Ele é inteligente Ele é a capacidade das coisas se moverem Ok? Então dentro dessa ilustração É como o sol projetando O raio solar O raio solar é o prana Ele carrega todas as características Do sol Menos o fato de que o sol é imóvel O sol se diferencia da luz No sentido de que a luz Tem calor Tem luminosidade Tem não sei o que Só que ela anda Ela se move Nesse sentido Ela é menos absoluta Do que o sol que está paradão É claro que a gente sabe Hoje em dia Que o sol da gente Tem um processo de vida Mas o sol é só um símbolo Do que é a consciência Tá? Então a consciência cósmica É esse princípio Que vai se manifestar densamente Como o sol O prana É esse princípio Que vai se manifestar densamente Como a luz sendo projetada O que é o vak? O vak é onde a luz bate E gera a vida Tá? O vak é a estruturação Da consciência Se o prana Pegou a consciência E botou ela pra andar O vak transformou aquilo Numa coisa mais densa Então no momento Que a luz do sol bate No planeta e tal E começa a gerar vida O que que fez isso? É o vak É a manifestação Da existência Do prana De uma maneira densa O prana Você não pega ele No mundo físico Ele atravessa o mundo físico Mas o vak Ele manifesta o mundo físico Então o vak Tira o princípio Do sistema energético Para o mundo material Ok? Ou seja Ele é importante Pra caceta Pra gente É ele que torna A gente a gente E esse a gente Dá pra ser unido também Ficou como um cacófano Mas tudo bem Então esse é o aspecto De como é que O universo Ontologicamente Se organiza A gente entende Que o mantra Ele tem a capacidade Ele tem a capacidade De ser a miríade completa Porque ele é um estudo Nesse sentido Como é que a psique humana Funciona E a psique humana Como ponto de largada É uma próxida A psique cósmica Isso não torna ela Nada especial Apenas é assim E o vak É o que A densifica o prana De uma maneira Que ele cria O universo Ou seja A gente falou lá No primeiro vídeo Que o universo físico É apenas uma condensação Do som Em um certo sentido Ou seja Quem é que faz Essa condensação Do som Quem é que Transforma Energia em massa É o vak É a expressão Da fala Tá Então ela tem Uma importância No Primeiro Fez-se o verbo Na cultura Judaico-cristã Isso manifesta Dessa forma Qual é O aspecto Bom disso E qual o aspecto Complicado Dessa mantra-terapia A mantra-terapia Ela tem uma vantagem De que ela vai além Da análise racional Ela está lidando Com marcas emocionais Que a princípio Não necessariamente São dessa vida E que a sua capacidade Analítica Atenção Não é capaz De resolver Então a mantra-terapia Ela transcende A sua capacidade De consciência Ela dissolve as coisas No subconsciente Ainda no subconsciente Dissolve as coisas No inconsciente Ainda no inconsciente Sem que você entenda Como é que aquilo aconteceu É uma questão de fé Em algum grau sim Mas funciona E se você pratica aquilo E vê que aquilo funciona Pra você Tudo bem Nem tudo você entende No universo Não é verdade Você entende todas as leis Cósmicas E não sei o que Mas isso te impede de ver Não Em algum grau Crença é importante Na vida O problema é quando Ela se torna Absolutista e fanática Mas a gente tem que ter crença De que a pessoa Da mesma forma Quando eu pagar Um pedaço de papel Ele vai me entregar Um serviço Isso é uma crença A gente tem crença No dinheiro A gente tem crença Em valores Que são dentro do mundo De uma estrutura Institucional capitalista Dentro do mundo Do yoga Do yoga Da cultura védica Existe uma crença Vivencial De que as coisas São manifestações Densas do som Ponto Se você acha que isso faz Algum sentido na sua vida Beleza Se não Não Você não precisa Viver ali dentro Mas Para a cultura sânscrita Tudo tem aquele nome Porque de alguma forma Aquilo dali É uma manifestação Daquela energia primordial Então se por exemplo A gente chama Shanti de paz O Bidya Mantra Sham É um que tem O princípio Que vai dar paz Quietude Tranquilidade Não sei o que E tal Se você chama Um espaço de Shanti Se você chama Uma relação de Shanti Se você chama Um planeta de Shanti Se você chama Uma árvore de Shanti Se você chama Qualquer coisa de Shanti Um cachorro de Shanti É porque aquilo Te transmite A sensação de paz Pouco importa Se ele é cachorro Árvore Periquito É Viagem Não sei onde É tudo Shanti Em diferentes graus Que é o que a gente Estava comentando Dentro da cultura védica O sânscrito Ele tem o entendimento De que O Shanti Ele manifesta Desde o nível Mais denso Até o nível Mais sutil Com o mesmo princípio É como se você Tivesse um raio de luz Ele entra no prisma E ele abre em vários cantos Mas é um raio de luz Mas são vários cantos São várias frequências Mas são os dois Ao mesmo tempo Então Quando a gente vai usar O Bidya Mantra Que é uma coisa Que a gente vai conversar Mais hoje A gente vai estar estudando O raio de luz Antes do prisma A aplicação terapêutica dele Vai ser onde Esse raio de luz Consegue se manifestar Dependendo da qualidade Do prisma De um monte de fator Aquilo vai projetar Diferentes frequências Ok? Então a língua sânscrita Ela necessariamente Sempre é Ao mesmo tempo Substantivo comum É denso Concreto E abstrato Isso é super importante Ou seja Para o sânscrito A mesma coisa Que você chama A palavra Julesh Julesh Ao mesmo tempo É lubrificação Quanto é carinho Porque entende Que em termos densos Aquilo dali É passar óleo E em termos sutis Em termos sensoriais Aquilo é carinho Então Por exemplo Kafa Slecha Slecha Tem esse som Porque ele traz Dentro da nossa psique A sensação de Esse Slecha Ele já traz Sem que a gente Pense nisso Uma sensação De Que nem a água Faz Quando uma coisa Cai Faz Então Esses princípios Eles são princípios Da manifestação Da matéria E tem que ir Por aí mesmo Quando uma coisa Cai no chão Faz boom Faz pain Não faz act Ok? Show? Muito bom Beba da fonte Do conhecimento E transforme Sua vida Em algo muito melhor